Quando a gente decidiu que nós íamos entrar para o mercado regional e nacional, o que a gente fez? A gente fez uma análise do que a gente precisava aprender e desaprender. A gente decidiu assim, bom, vamos entrar no mercado nacional? Como a gente ouvia no intervalo da novela das nove, aqueles comerciais maravilhosos, da Cacau Show, comerciais em rede nacional, das Casas Bahia, enfim, do Magazine Luiza, e a gente via aqueles intervalos de Big Brother, né, que passa os patrocinadores, então, Boticário, Natura, a gente ficava pensando assim, cara, como é que a gente vai fazer para conseguir essa qualidade? A gente olhava e ouvia aqueles vídeos e aqueles comerciais que passavam na Globo e a gente ficava morrendo de inveja, porque a gente queria ter aquela mesma qualidade, aquela mesma interpretação e eu, que queria ter o meu nome, eu queria ter o meu comercial veiculado na Globo. Então, assim, graças a Deus já aconteceu, graças a Deus eu consegui, enfim. E aí, gente, eu ficava assim, mas Jeff, como que a gente faz? E o Jeff, como já era produtor na época, começou a pesquisar. Nessas pesquisas, a gente descobriu o quê? A gente descobriu que a gente precisava achar alguém que estivesse fazendo o que a gente queria fazer. Então, a gente foi atrás de um locutor aqui na região de Florianópolis que estivesse fazendo comerciais nacionais naquele padrão. E encontramos o Ricardo Silva na época, que foi a pessoa quem a gente abordou para pedir uma consultoria. Então, gente, o caminho principal aqui para você se profissionalizar é você olhar para a tua qualidade, olhar para o teu áudio, olhar para a tua locução, ouvir o teu material, pedir feedback honesto das pessoas e realmente entender o que você precisa evoluir para se profissionalizar. Porque enquanto eu estava gravando para carro de som no Mato Grosso, eu estava gravando para o interior e estava fazendo uma coisa amadora. Porque para se profissionalizar, você tem que fazer uma coisa num padrão X, num padrão televisão, num padrão Rede Globo. A gente costuma falar padrão Rede Globo, por quê? Porque a Globo é um padrão de referência de qualidade de produção, né? De superproduções. Então, é por isso, gente, que a gente usa o padrão Globo, tá? É só um jeito de falar para um tipo de material de qualidade que poderia ser veiculado no intervalo da novela das nove, ou no intervalo do Big Brother, ou no intervalo de qualquer programa de horário nobre, seja a Fátima Bernardes de manhã, Ana Maria Braga, enfim, qualquer horário, tá? Então, o primeiro passo é o quê? Você buscar uma pessoa e buscar um mentor e buscar uma consultoria, você buscar um professor, buscar alguém que te dê um curso, buscar alguém que possa avaliar teu áudio, alguém que possa te dar feedbacks honestos, porque, olha, gente, você tem uma coisa que eu aprendi. As pessoas não falam a verdade. Elas ficam receosas de falar que o teu áudio está ruim. Elas ficam receosas de falar que você precisa investir em equipamento. Elas ficam receosas de falar que tem ambiência, que tem eco, que não está legal. Então, e outra, receosas de falar, muitas vezes, que a tua locução está péssima, que você está lendo com vírgula onde não tem, que você está cantando, que você está com sotaque carregado, que você precisa melhorar. E, ó, já vou falar de cadeira. Isso é uma das coisas que eu não tenho problema nenhum em falar. Se a pessoa pede para eu avaliar o negócio e ela pede um feedback honesto, ela vai ter que levar a faca, porque eu vou falar. E aí